Torne-se um terapeuta holístico certificado. Link na descrição. Todo dia eu gravo salmos, eu coloco no Instagram e no TikTok também. Quando você fala de modo correto, pronuncia com uma voz bacana. Porque as pessoas, elas falam, sabe? Elas não impostam a voz, né? Por exemplo, elas falam assim, ó. Os filhos de eu apresentam, tem de... Sabe? Imposta, pô. Os filhos de eu apresentam tendência a uma vida de movimento e diversificação no campo profissional. Fala direito. Pra trazer a... Pô, a pessoa fala com preguiça pra pedir. Sim, tem que ter fé, né? Até na hora de falar. Fala direito. Eu consegui tudo. Eu tenho medo de pedir pros meus anjos. Eu tenho medo. Tudo que eu pedi, eles me deram. Tudo. Sim. Tudo. Mas essa sua afinidade com o rock, eu acredito que seja isso. O rock, o que que é? O cara vem e ele canta com força. É. Ele não vai... Eu vou cantar um rock. Ah, pode ser isso. Sim. Ele vem... Alright! Comece, galera. Gostei, gostei. Vem. É a força. Tem lógica, tem lógica. Até pra você falar, você tem que ter uma revolta. Você é roqueiro também? Você canta? Eu gosto, mas não canto. Mas é interessante isso que você falou. Pô, até pra pedir... As pessoas pedem errado. As pessoas falam assim... Meu sonho é ter uma... Sonho. É uma ilusão. A minha meta de vida é ter uma... Fala direito, pô. Peça. Ai, meu sonho é ter uma namorada. Minha meta é ter um homem, um parceiro leal. Pô, fala direito. Você tá falando com o anjo que você já fez falando, sabe? Fala direito, imposta a voz, fale com a pessoa, com empoderamento, tenha um poder de convencimento. Você, pra vencer todos esses problemas que você teve, você teve que ter essa força, né? Pois não, foi fácil. Senão, porque você seria esmagada e ali ficaria no chão mesmo, né? Passou por muitas coisas, como você falou. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma passagem muito triste. Eu já contei, recente, de um ano pra cá, eu tenho falado isso. A minha mãe me induziu à prostituição. Eita. Não é fácil. Não é pouco. Não é fácil. A gente tinha um padrão relativamente médio pra bom. Meu pai era diretor da TV Bandeirantes. Ou empresário de rock, né? Eu te falei. Sim. E aí eu fui pro candomblé, acabei raspando a minha cabeça e tudo mais. E meu pai, ele era muito mulherengo. Meu pai era muito mulherengo, demais, demais. E minha mãe sempre desconfiando que ele tinha um caso e tal. E numa das minhas incorporações de erê, eu no erê, eu ficava falando, vai vir criança, vai vir criança. E meu pai, assim. Meu pai tinha engravidado a outra namorada dele, né? No dia da minha feitura, nasceu minha irmã. Então, minha irmã tem 40, 42 anos. É. Quando meu pai sai de casa pra ir morar com a esposa, com a segunda esposa dele, a minha mãe me culpa. Ela fala, ah, depois que você veio com essa macumbaria, o teu pai foi embora. E a gente não tinha nada pra comer. E eu trabalhava num lugar chamado Clínica de Olhos Paulista. Eu fazia um trabalho de... Eu pegava... Eu tentava vender convênio de oftalmo, de óculos, pra sindicatos. E numa dessas vezes que eu fui, um senhor velhinho, 70 e tantos anos, 80 anos, sei lá. Presidente da Associação dos Aeroviários Aeronautas do Brasil. Aqui, perto do aeroporto. Ele falou, você quer fazer um programa comigo? Eu te pago, tipo, 150 reais, 200 reais. Eu era virgem ainda. Falei, pô, 150, quantos anos? Chego em... E um outro cara que estava do lado dele também falou. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, o cara falou isso. Mas eu falei dando risada. Zombando. Zombando, sim. Quando meu pai foi embora de casa, o que ela faz? Ela me pega pelo braço e fala, você vai atrás daquele velho. Eita. Você vai trazer dinheiro, porque por conta das suas coisas de macumba, seu pai foi embora. E eu, mãe, eu não vou. Você vai, sim. E eu fui. E eu chorei tanto na frente desse velho. Ele, olha, pelo amor de Deus, assim, eu lembro dele direitinho, magrinho, magrinho. Ele tinha um apito, aquele que eu lhe colocava no cinto. E eu chorava tanto, chorava tanto. E o amigo dele do meu lado. Aí eu falei, olha, minha mãe pediu pra fazer. Eu nem sabia o que eu fazia. Tô parecendo a Darcy Gonçalves, contando a história dela. Não sabia nem como é que fazia. E ele pegou e me deu o dinheiro. Cheguei em casa com o dinheiro. Dei o dinheiro pra minha mãe. Ela comprou comida, aquela coisa toda. E na outra semana, tipo, dez dias depois, ela... Agora você vai voltar de novo com ele. Eu falei, ah, não vou voltar. Você vai voltar lá com ele. E o telefone tinha cortado. Aí eu fui no Orelhão, na esquina da Francisco Morato. Eu chorando, ligando pro cara pra fazer um outro programa. Porque eu falei, né, se o cara vai me pegar. Eu vou ter que transar com o cara. Uma moça que tava atrás de mim falou, por que você tá chorando tanto? Eu falei, porque eu vou me prostituir. Eu não tenho o que comer em casa. Ela falou, o que você faz de melhor na tua vida? Eu falei, eu jogo búzios. Ela falou, olha, eu tenho uma coisa pra te contar. Quando eu lembro disso, é tão louco, né? Como é que uma pessoa numa rua, do nada, tem uma livraria chamada Neon, na Praça Benedito Calixto, tá precisando de oraculistas. Vai lá. Meu, entro no ônibus, vou lá, consigo emprego de oraculista e levo dinheiro pra casa. E me torno espiritualista pra não ser prostituta. Você vê, eu tava rodando bolsinha na rua. Se não fosse essa mulher, que Deus abençoe ela, onde ela estiver. Se eu tô com 60 anos hoje, ela deve ter uns 75. Olha, se você tá me assistindo, se você tá viva ainda, eu devo a minha vida a você. E aí